Coiadeiro de palavra que nasceu lá no sertão Não pensava em casamento por gostar da profissão Mas ele caiu no laço, deu uma rosa em botão Morena, cor de canela, cabelos de cor de carvão Desses cabelos compridos, quase esbarrava no chão E pra encurtar a história, era filha do patrão Coiadeiro deu um pulo, de pobre foi a nobreza Além da moça ser rica, dona de grande beleza Ele disse assim pra ela, com classe delicadeza Esses cabelos compridos, são minha maior riqueza Se um dia você cortar, nós separar na certeza Além de te abandonar Vai haver muita surpresa Um mês depois de casado, o cabelo ela cortou Coiadeiro de palavra, nesta hora confirmou No salão que a esposa foi, com ela ele voltou Mandou sentar na cadeia, e desse jeito falou Passe a navalha no resto, do cabelo que sobrou O barbeiro não queria A lei do trinta mandou Ó o dedo do gatilho, pronto pra fazer fumaça Ele virou um leão, querendo pular na casa Quem mexeu neste cabelo, vai cortar o resto de graça A navalha fez limpeza, a cabeça da ricaça Coiadeiro caprichoso, caprichou mais na pirraça Fez a morena careca, dar uma volta na praça E lá na casa do sogro, ele falou sem receio Vim devolver sua filha, pois não achei o teu meio A minha maior riqueza, eu olho e vejo no espelho É um rosto com vergonha, que a tua pica vermelha Sou igual um puro sangue, que não deita com arreio Prefiro morrer de pé, do que viver de joelho É um rosto com vergonha, que a tua pica vergonha É um rosto com vergonha, que a tua pica vergonha